que está nos assistindo, a minha pergunta vai para o José Luiz da Tena. Por favor, pode fazer. Da Tena, você sabe que um dos grandes problemas na cidade de São Paulo é a violência contra a mulher. Os feminicídios cresceram 40% no último período e as mulheres que estão nos assistindo sabem que hoje não podem se sentir seguras na cidade. A violência aumentou. E a Patrulha Maria da Penha, que era política para isso, hoje está desequipada e centralizada na Praça Roosevelt. Eu queria saber qual é a sua proposta para esse tema. Primeiro, aumentar essas patrulhas que são fundamentais para a defesa da mulher. Eu, todos os dias do meu programa, há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas e agridem mulheres. Todos os dias, inevitavelmente, que matam mulheres. Essas patrulhas serão aumentadas. E bem equipadas. A minha proposta para o governo do Estado de São Paulo, talvez até se houver verba, de uma forma compartilhada, é colocar uma delegacia da mulher em cada uma das 32 subprefeituras de São Paulo para que haja resposta imediata a uma agressão. A evitar que haja uma agressão. estender o centro de atendimento para que as mulheres possam dar o alerta, o alarme de pânico, para que não sejam agredidas. Mas, para isso também, nós temos que contar com os nossos deputados, com os nossos senadores do Congresso Nacional, deputados aqui de São Paulo, senadores aqui de São Paulo e do Brasil, para que a lei seja cada vez mais firme. Eu sou contra a progressão de pena para quem comete feminicídio. Quem comete feminicídio tem que ficar na cadeia e cumprir a pena na extensão de que foi aplicada. De outra forma, mesmo com o feminicídio sendo de um tempo maior, esses criminosos continuam matando. Candidato Guilherme Bolo, você tem um minuto para a sua réplica. Olha, quem está assistindo a gente sabe que São Paulo nunca teve tão insegura. Esse é o sentimento de todo mundo que sai na rua e fica com medo até de pegar o seu celular, de andar numa rua mal iluminada na cidade, especialmente para as mulheres, que são as principais vítimas. Por isso, a gente lançou o programa São Paulo Mais Segura, que vai dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Eu vou fazer isso. O efetivo da Guarda Civil hoje, da cidade de São Paulo, é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Está errado. Vamos fazer a força-tarefa para enfrentamento a roubo e furto de celulares. E, acima de tudo, eu vou combater a violência contra a mulher. Agressor de mulher no meu governo vai ser tratado como criminoso. É assim que tem que ser. Nós vamos descentralizar a Patrulha Maria da Penha para que a mulher que mora em São Miguel Paulista, em São Mateus, em Parelheiros, em Perus e sofra violência, tenha quem recorrer. Pode confiar que eu vou fazer isso para as mulheres. Candidato José Luiz da Atena... Olha, agressor de mulher em qualquer governo, não é no seu? Tem que ser tratado como uma das piores espécies possíveis que existe. É por isso que eu acho um crime nojento e que tem que ser combatido. Mas não adianta só você dobrar a Guarda Municipal. Você tem que treinar a Guarda Municipal. A minha intenção é de quem vai usar fuzil e vai usar fuzil contra criminosos de alta periculosidade que são do PCC tenha especialização e treinamento básico para usar fuzil. Tiroteio contra bandido de alta periculosidade em que a vítima corre risco de morte será autorizado o uso de arma letal, sim. Porque entre a vida do bandido que não se entrega e a vida da vítima, seja ela policial ou civil, que sofra, na realidade, a família do bandido. letalidade só em último caso. O candidato Ricardo Nunes é o segundo a participar. Eu vou sortear aqui o tema.